Entrei aqui na conta do inscrito, vamo lá, cupom SORT, 40% de bônus, 50 dólares, 50 vai virar 70 naquele jeito. Vamo lá, Classic, Sentider Doll, o que que dá pra pegar com Sentider Doll? Matheus tá querendo uma Alp Hyper Beast, porra, véi, mas vamo na Luveta. Mano, aqui vai ser papapuntei, velho, tô sentindo algo. Pá, pá, pum, 71, 78, 55, de novo. Pá, pá, pum, 33, 59, 71, pá, pá, pum, 12, 61, 67, 67 pegaria? Pegaria pra caralho. Pá, pá, pum, 91, aqui já acabou. Pá, pá, pum, a estratégia do pá, pá, pum é foda. 26, 27, 44, é agora? Porra, que beitada monstruosa. Que beitada monstruosa. Dois tiros de 20 doll? Não. Cachaçaulo, Cachaçaulo, Cachaçaulo. Homem. Cachaçaulo, 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 375 dólares, irmão. 375 dólares, Cachaçaulo. Depositei aqui pra ele, ó, quanto que eu depositei. 50 mais 41, 91, 375 dólares. 375 dólares. Esta faca especificamente, it's not available at the moment. Eu, se eu puder dar uma dicasinha do que pegar, Esqueleton. Saulo, olha o Discord. O Kairos denunciou. Saulo, sério, eu não quero que vá na caixa, Saulo. Por favor, não vai na tua caixa. Ele duvidou. O Matheus duvidou, mas é assim que é bom. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Saulo, eu tô sem Stinguard, mas eu tiro ela depois. Meu Deus do céu. Então eu vou deixar essa survival aqui pra tu mesmo. Só, por favor, não venda. Não venda. Não aprimore. Deixa ela quietinha aqui, velho. Saulo, entra na cal. Fala comigo, Deus. Meu Deus do céu. Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô. NT, eu não tô acreditando. Tá feliz? Tô, mano, tô demais. Eu nunca tive uma faca desse hype, velho. Mano, eu tava só pela Up Hyper Beast de 40 dólares, mano. Desde o começo, cara. Ah, CS GONET é outro nível, papi. Mano, eu tava quebrando o teclado, velho. Sério mesmo. Na hora que tu viu a faquinha, tu deu um pulo? Mano, na hora que eu vi a faquinha, eu não acreditei. Eu achei que eu... Caralho. Mano, o chat inteiro falou que ia vir a casa da 5-7, mano. Ué, tu não confiou na caixa Saulo, não? Ah, não, eu tava traumatizado. Tu não confiou na caixa Saulo, não? Eu tava traumatizado. Mas pelo amor de Deus, irmão, não vai na ganância, não, de querer, de cogitar, vender. Não, 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 não. Pra deixar, pra deixar. Nem fazer aprimoramento. Mantém essa faquinha aí, já deu a sorte que tinha que dar. Pega ela... O chat não vou vender não, calma. E já era, velho. Pega ela e já era, pelo amor de Deus. Caixa grátis, vira Hyper Beast, viu? Será que vira? Vira. O chat não vou fazer loucura não, pô. Relaxa. Não, não faz loucura não. Pelo amor de Deus, não faz... Relaxa. Eu sei o que que é perder. Não, então. Eu sei como que é, pô. O Profit aqui já foi surreal, tá ligado? Você não saiu com uma faquinha qualquer. Tu saiu com uma faca de quase... O quê? 400 ou quase 2 mil reais, pô. Nossa, mano. A caixa foi 30 dólar, mano. Ah, esqueçando. Depois de 41. 41 dólar de depósito virou. É, esqueça. Foi muito bom. Se tu fizer bobagem, eu mesmo vou te... Ô, Jadson. Aqui, ó. 91 sua recarga. Foi 91 dólares. Agora vamos ver se a gente vai ganhar essa Hyper Beast que tu tá querendo, hein? Tem 5 dólar pra virar ela, hein? Tô pela tipo 40 dólar. 18, 41. Não. 18, 41. E 10. O que mais tá dando é a Papu Tei, velho, não a Papapu Tei. Já percebeu? É, então. Então já tem o Papu e agora é o Tei, então. Ixi. Só vão. Vê! Agora estouro. Ai, velho. Se fosse de primeira, tinha pego, velho. Só que eu não imaginei que ia vir um bagulho logo de primeira aqui à toa. Mas, ó, pega a visão, irmão. Não vende essa faca. Fica na moral. Inclusive, ó, um outro menino aqui acabou de profitar no site, o Bibur. 2 dólares virou uma Gut Gamma Doppler com 0,5%, 350 dólar. Bibur. Mesma coisa pra tu, Papito. Retira. Não vai na ganância. Retira a faquinha. Profite é bolso. E quem quiser depositar aí no CSGonet, clã, cupom sorte, 40% de bônus no depósito. Participa do sorteio mensal, sorteio relâmpago e tudo mais. Fechou, irmão? Tamo junto. Parabéns, viu? É nóis. Valeu, valeu. É nóis. Caralho, clã. Esse aí se deu bem demais. Quanto que tá valendo uma survival dessa? Survival. 375 dólares. Provavelmente, porque sempre é pra mais, né, clã? Ou vem essa Minimalware StatTrek. Talvez venha Minimalware na moral, né? Que é um pouquinho menos. Mas é que ela não tá disponível também. Eu acho que é justamente por causa disso. O preço dela aqui tá superior à Minimalware daqui. Aí fica aquele conflito de valores. Mas, de qualquer forma, se ele pegar aquela Esqueleton que a gente tava vendo... Que é a Forest City de Pet, né? 352. Caralho, vai ser Profit de... Nossa, por que que o seu... Por que que o seu Stinguard tá fugado, irmão? Olha só, não existe Esqueleton de 350 doll, velho. Provavelmente, ela viria Wellwarn, que vale 428 doll, mano. 400... Vamos ver se ela não puxa, velho. Vamos só de curiosidade. Às vezes vem. Às vezes vem. Não puxou. Ah, mas tá bom, velho. Mas tá bom. Tá lá, velho. Essa daqui, ó. Mantém ela e tenta solicitar ela daqui 15 dias. Essa Esqueleton aqui, ela tá valendo muito a pena. Olha só, a mais barata dela tá 2 mil reais. E é uma StatTrek Field Tested, mano. 2 mil reais. Mantém ela, mantém ela. Aquele jeitão. Lembrando, clã, quem quiser depositar no CSGO.net, cupom sorte 40% de bônus. Você participou do sorteio mensal, sorteios relâmpagos todos os dias. Naquele jeitinho, clã. Cupom sorte no CSGO.net. Abrimos uma caixa Saulo pro inscrito, ele ganhou uma faca de 2 mil reais. A gente depositou um total de 91 dólares pra ele. Na caixinha Saulo, foi concretizado o Profit. Isso é tudo, velho. Chama no Profit, porra.